Música Em nossa mensagem sobre família hoje eu separei um tema que é o seguinte Tem alguém doente? Tem alguém doente na sua casa? Alguém enfermo? É claro que sempre teremos alguém na nossa casa, se você não passou por isso, você vai passar É um momento especial da vida dessa pessoa, às vezes somos nós que ficamos doente Quando é você que está doente, você faz o exercício de deixar ser cuidado por alguém Isso vai fazendo um bem enorme e você vai melhorar até mais rápido Mas se existe alguém doente na sua casa, seja essa presença fraterna Eu peço a Deus que te dê paciência, porque você vai precisar de muita paciência, de muito amor Para cuidar dos seus, mas olha, ninguém esquece um copo d'água, especialmente nas horas mais difíceis Ninguém esquece um sorriso, ninguém esquece um abraço Às vezes um cafezinho que você vai fazer Não deixe de fazer tudo que você conseguir fazer por aquela pessoa que você ama Porque a vida passa muito rápido, gente Talvez nós não vamos ter uma outra oportunidade de cuidar de quem está doente Então, se é esse o momento que você está vivendo na sua casa Aproveite para cuidar de quem você ama e que está doente No próximo programa sobre família, a gente vai conversar sobre um tema muito legal Vovô e vovó precisam de cuidados Você tem vovô e vovó em casa? A gente volta a conversar sobre isso Música 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 Música